O negócio é deixar rolar E aos capos e vagabos lá vou eu Estou feliz e agradeço por tudo que deu Deixa a vida me levar 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 Estou feliz e agradeço Estou feliz e agradeço Estou feliz e agradeço É engraçado Às vezes a gente sente Fica pensando Que está sendo amado Que está amando E que encontrou O tudo que a vida podia oferecer E em cima disso A gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos A gente constrói os nossos sonhos